Bom pessoal, hoje é um momento muito importante para o hospital Norospar. Hoje é a recepção dos residentes, né? E muitas oportunidades, ano passado, esse ano, nós divulgamos o concurso que haveria. E fizeram. Então hoje, a partir de hoje, é o primeiro ano dos médicos residentes? É, dessa nova turma, é o primeiro ano. Uns entrando para fazer dois anos e outros três anos de residência aqui conosco. Agora, quanto tempo, doutor Luiz França, que esses médicos residentes ficam no hospital e ambulatório? Dois anos, algumas, algumas especialidades, por exemplo, pediatria. Depende de um, depende de dois. É, e outros três anos. O que eu achei gostoso, interessante, acho muito bonito, até emocionante, que tem os médicos aqui, que nem a doutora Paris, doutora Alessio, doutor Kelsey, Ferrarini, que são pediatras, né? Pediatras respeitados. Temos outras pessoas aqui também, que estarão dando suporte para os médicos residentes. Estão se colocando inteiramente à disposição dos médicos residentes. Porque tem médicos aqui de fora, né? Médicos residentes. É, nós somos os preceptores deles. Então, nós transferimos para eles, passamos para eles toda a experiência que a gente já tem. Então, tem médicos, eles vieram, tem uns que vieram de Porto Alegre, tem outros que vieram da região aqui e outros de fora. Então, fazem o concurso e vêm para cá para a gente passar nossas experiências para eles. Agora, é só o Hospital Norospar que está aí com seus médicos residentes? Não, todos os outros hospitais. Os três hospitais têm residência. Fizeram concurso e distribuíram também. Então, o Cemil tem os seus residentes, Nossa Senhora tem os seus residentes e Norospar os seus residentes. E a Universidade? A Universidade dá todo o apoio para a gente. Está dando apoio. Estão dentro do hospital o dia inteiro, estão nos ambulatórios também, fazendo o que a gente faz ambulatórios e servindo também a população. Não é só o hospital que recebe os benefícios da residência, o hospital, a população e, principalmente, eles. Porque eles vão adquirir todo o conhecimento que a gente já tem. Eu entrevistei há pouco tempo, Januário. Que pessoa espetacular. Entrevistei ele aqui. Gente, que espetáculo de pessoa. Abraço, doutor Januário, viu? Tudo de bom para você. Espetacular. Muito inteligente. Muito comunicativo. E a gente sente nele, assim, aquela vontade, o amor que ele tem pela profissão. Isso é gostoso, né, doutor? Se entregar de corpo e alma na profissão. Pois é, Januário foi um exemplo do residente. Ele adquiriu, ele sugou, ele pegou tudo que a gente podia dar para ele e ele deu também para a gente tudo que ele podia. Vai deixar saudade ou já está deixando saudade, Januário. Quer dizer que ele já terminou? Já. Já foi também? Não, ele vai ficar... Ele vai continuar aqui? Vai continuar na cidade, né? Trabalhando conosco. Isso porque você vê como é a medicina. Ele fez dois anos de residência em pediatria. Agora ele vai tentar mais dois ou três anos de residência em endocrinologia. Amei quando ele me falou isso. É, então ele vai fazer mais concurso o ano que vem para fazer mais dois ou três anos de endocrinologia. Então, você vê como que é. O médico, para ficar bom, ele tem que fazer seis anos de faculdade, mais dois de residência, depois mais três de residência. Claro que ele passa 15 anos estudando. É, 15 anos estudando. E ninguém para para pensar nisso. Não, olha, na realidade a gente estuda a vida inteira, né? Você vê, eu estou com essa... Sempre aprendendo. Sempre com essa idade. E para eu passar para eles, eu tenho que estudar também. Então, eu vivo estudando. É verdade. Qual a mensagem que o senhor deixa aí para os médicos residentes? Que sejam bem-vindos e que aproveitem bem essa passagem deles por aqui. E nós vamos cobrar, eu disse para eles, nós vamos cobrar e vamos dar. Então, tudo que a gente adquiriu e que eles precisam adquirir, nós vamos passar para eles. Então, o esforço deles, o interesse deles é que vai depender do nosso ensinamento e a captação deles de tudo isso. Então, o que eu digo para eles é isso. É interesse, é resignação e trabalho. É isso aí. Que sejam bem-vindos, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada, doutor Luiz França. Eu já estou com o doutor Kelso Ferrarini, ele que é pediatra intensivista, que já tem o seu consultório aqui na frente do hospital Norospar, que hoje, ele não faz tanto tempo que está aqui em Moarama, mas hoje, graças a Deus, a sua agenda sempre cheia, sempre novos pacientinhos. Muita gente vem perguntar para mim, ai, eu vi o doutor Kelso no programa, ele é bom mesmo? Olha, gente, eu sempre falo que quando nós procuramos muito o médico, que ele faz parte do programa, porque ele é bom mesmo. E hoje, vocês estão aqui, né, doutor Kelso, recepcionando os novos. É verdade. Primeiro, eu agradeço o elogio. Não é elogio, não. Já são sete anos de Moarama. Você falou que parece não tanto tempo, mas eu estou já me sentindo um pouco velho em Moarama já. Porque eu atendo alguns pacientes que nasceram comigo, e hoje eles já estão indo para o sexto, sétimo ano. Isso me deixa muito contente, né? Para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês, falando, e para o Moarama eu costumo dizer que a residência foi um marco, né? Estive falando com algumas autoridades esses dias, na formatura dos nossos novos residentes, né? Junto com a Unipar, a parceria com a Unipar, a parceria com a Prefeitura Municipal. E isso nos deixa muito contente, porque formar hoje médicos especialistas, é muito importante para a saúde da nossa cidade, né? E a nossa região, né? Não é só o Moarama, são vários municípios que necessitam de novos profissionais, né? E eu gosto muito, eu, e junto com a minha equipe de pediatria, de dividir esses conhecimentos com esses novos médicos, e para isso ser um bom futuro para essa população, né? Em atendimento, em melhora da saúde, né? Então a gente fica muito contente. E na pediatria, hoje, nós somos pioneiros. Então, hoje, a primeira turma de médicos especialistas formadas em Moarama são dois residentes, né? Hoje já são dois especialistas em pediatria, né? E junto com dois da clínica médica e dois da clínica cirúrgica e dos outros dois hospitais. Mas a Norospar, hoje, já tem dois médicos formados, dois médicos especialistas. E a gente começa um novo ciclo, né? Hoje a gente vai para o segundo ano dessa primeira turma que já tinha, que eles se formam ano que vem, e estamos recebendo hoje mais dois novos médicos para concluir a especialidade. Então, nós estamos hoje com quatro residentes em pediatria aqui no hospital. Isso é bom demais, né? Muito bom. A gente fica muito contente em relação a isso e dividir o conhecimento e aquilo que eu falei. Não é só eu, isso não é mérito meu, isso é mérito de 13 pediatras que envolvem a cidade, hoje, que conduzem a residência de pediatria, né? E a gente quer que cada vez mais tenha isso, que aumente mais isso, né? Que espaço tem para todos e o sol nasceu para todos? Sem dúvida, né? Não podemos ser hipócritas de achar que, ah, eu estou aqui e é só meu. Pelo contrário, o mérito hoje de, igual você falou, de eu ter um consultório hoje, graças a Deus, que tem um renome muito bom, é esse reflexo da população, né? De a gente dividir o conhecimento, de atender bem. E é isso que eu quero para toda a minha equipe, os médicos que ajudam, os 13, e esses novos que vão se formar também. Desejo tudo de bom para você, você faz parte já do programa Nossa Casa, como o hospital Norospar faz parte do programa Nossa Casa, já faz anos, que Jesus te abençoe grandemente, e continue sendo esse médico querido e dedicado, e sempre que eu preciso, ele dá um jeitinho na entrevista. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço a todo mundo, queria deixar um abraço a todo mundo, estou à disposição. Eu já estou com o pediatra, o doutor Aparício Bolonis, ele também atende aqui no hospital Norospar, ele tem a clínica da criança, se não me engano, né? Uma clínica muito colorida, muito linda, maravilhosa, onde que as mamães, se elas pudessem, se as mães pudessem passar a tarde toda lá na clínica, para as crianças, dar um pouco de sossego, acho que iriam, porque a clínica dele é muito gostosa, muito divertida. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, e você? Bem, graças a Deus. Que bom, mas é o que você acabou de dizer, realmente é uma clínica de criança, embora o médico é adulto, mas não deixa de ser uma criança. Olha o tamanho dele, olha o mesmo. Ela está com um salto de 15 centímetros. Podia fazer uma pergunta? Não ache que essa pergunta, que muitas vezes você fala assim, é antiético se eu me perguntar isso. Se for antiético, eu corto. Tudo bem, irmão? Quantos anos na área da pediatria? Trinta, eu tenho 32 anos. Trinta e dois anos como pediatra. Você tem 32 anos? É, eu vim para o Marama em dois mil e oitenta e quatro, oitenta e cinco, você entendeu? Claro que eu estou com 32 anos, mas é isso daí. Estou em o Marama há 32 anos. Fiz residência na USP, em São Paulo, junto com o Hospital Matarazzo, me especializei em pediatria, um pouco de UTI infantil também. E vim para cá e abracei essa cidade, que na época precisava muito de pediatra, tinha poucos pediatras e a população era carente. Então, me dediquei com corpo, alma e coração, e com muito amor à pediatria. E aí estou até hoje, com aceitação da maioria. eu estou muito satisfeito de trabalhar na minha área. Ó, eu nunca vi reclamação dele, né? Ele é pequenininho, mas é poderoso. Às vezes, né? Às vezes a gente resolve, muitas vezes a gente fica desejado. É como diz nosso amigo, doutor Augusto Legnani Neto, nem sempre, nem sempre a gente acerta tudo. Com certeza. O importante é você fazer tudo com muita atenção, com muito amor, com muita dedicação naquilo que você faz. É o melhor de si sempre, né? Sempre. Tem confiança naquilo que a gente faz. E eu tento sempre usar bem o meu taco para não errar as bolas. Como sempre. Por isso que é o sucesso dele. É bem humorado. É um pediatra muito bem humorado. Bom, hoje está aí, né? Nossos médicos residentes. Que espetáculo. Vocês recepcionando o que eu estava conversando até com o doutor Kelso e também com o doutor Franz. Muito bacana você se colocar à disposição aí dos novos. Com certeza. É maravilhoso isso. Isso daí, para mim, principalmente, que a gente já está... Eu sempre me mantive atualizado. Mas com a chegada dos residentes, exige mais da gente. A gente passa a ser ser chamado... Ensinando e aprendendo. Ensinando. Ser chamado de professor. E quando você recebe um cargo dessa natureza, você tem que realmente se comportar como professor. Tentar responder, pelo menos da melhor maneira possível, para que não deixe... Não podemos deixar nunca desejar. Porque o aluno, aquele que vem para aprender, ele quer aprender. Ele não vem aqui para fantasiar nada. Em pediatria, tem que ser muito certo, uma forma muito... muito corrigível, de todos os pontos de vista. Porque, infelizmente... Infelizmente, aliás, a medicina, ela... Ela... Todo ano, todo ano que aparece, aparecem coisas novas. Tanto agora nós temos o caso aí do dengue, da zika-vinda, do chikungunya. Então, exige de nós um grande conhecimento, ou dedicação no caso. Sempre estarmos bem com aquilo que nós falamos, que nós ensinamos e que nós praticamos. Doutor Aparece, deixa eu fazer uma perguntinha para a gente encerrar. Hoje, com todos esses problemas que estão aí, você é indagado pelas mães a respeito da microcefalia? Elas te perguntam alguma coisa? Da microcefalia? Sim. Todos os dias nós temos essa pergunta. Todos os dias, o perigo, o risco que corre, e a gente fica incerto. Porque, na verdade, nem nós, médicos, ainda estamos sabendo o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que está acontecendo. E se isso é ou não é. Então, o meu conselho, como pediatra, não é uma visão obstétrica, mas como pediatra, é que as mães posteguem um pouquinho de ficarem grávidas, né, nesses últimos, nesses últimos dias, pelo menos, até que se defina o quadro dessa infecção dos rica-vírus. Então, não custa, adianta um pouquinho, espera um pouquinho mais para ter filho, ou se ficarem grávidas, que tomam cuidado de não contrair a doença. Porque ela, os rica-vírus, assim como a Rubel, ou algumas outras patologias, a mãe, quando ficar grávida, tem que se proteger, tem que fazer um acompanhamento obstétrico, um pré-natal, muito bem feito, com exames complementares, e aí não vai ter perigo, não. Ele está disposto a ter filho, hoje, não, eu queria ficar grávida, eu planejei tudo, quero ter meu filho, gostaria de, próximo ano, já nascer meu bebê. Por que não ter? Claro, você vai ter o teu filho, você vai ficar grávida, você vai fazer os pré-natal certo, conforme manda a medicina, e não vai acontecer nada com a criança, com certeza. E também, deixando aí, pessoal, tem muita coisa que está em estudo ainda, né? Muitas coisas em estudo, 100%. e a nossa esperança, porque não vai ter, ninguém vai acabar com o Aedes aegypti, é difícil que vai acabar, sempre no lugarzinho vai ter. Então, a esperança é como surgiu a vacina contra a tuberculose, contra a febre amarela, que logo surge a vacina contra o Aedes aegypti, ou contra o Zika vírus, ou o Chico Gunha, né? Para que possamos ficar mais tranquilos a respeito dessas enfermidades, dessas patologias, que agora está mostrando a microencefalia, mas pode futuramente mostrar alguma outra alteração fisiológica no organismo do ser humano, principalmente da criança. É verdade, gente, eu tinha que fazer essa pergunta. Bom, obrigada, que Deus te abençoe grandemente. Imagina, obrigado a vocês, estou bastante satisfeito, orgulhoso, e sentindo muito feliz com a presença da, de vocês, da nossa casa, né? Então, agradeço muito, profundamente, de coração, obrigado. Eu também te agradeço, doutor. Obrigado.